O que é o Campeão? O Campeão difícil para o Internacional. Timão fenomenal. Luiz Colorado aqui do Internacional está reclamando de um pênalti não marcado e gol de falta com a bola rolando. A arbitragem foi um problema ontem no Pacaembu, Renato? Bom dia. Bom dia, Cláudio. Eu não acho que tenha sido um problema, não. Eu acho injusto dizer que a arbitragem influenciou no jogo. A questão daquela bola rolando de falta, aquilo acho uma bobagem sem fim. Para mim, a bola pode até estar parada ali. O pênalti, sim. Eu também achei pênalti logo no primeiro minuto, numa jogada no Alexandre. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o principal é que foi um jogaço de bola. Um jogaço, como não se vê, há muito tempo. Olha, tanto em seleção como em futebol. Há muito tempo que eu não vejo um jogo tão bom. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Marlos. Tudo bem? Grande jogo ontem, né? Foi. Foi um bonito jogo. Agora, ao contrário do Renato, eu achei que o Inter foi prejudicado, sim, naquela jogada do gol do Ronaldo. Do gol. Porque, realmente, você sente que o... Não deveria acontecer. Mas, claro que o Inter estava desatento no lance, né? Não justifica a desatenção, mas a bola estava rolando. Quando o Elias faz o passe para o Ronaldo, não tenho dúvida de que a bola estava rolando. Ah, controvérsia. Estava rolando minimamente. Teria parado, olha, não sei, mas enfim. Corinthians Internacional é um dos nossos assuntos hoje no Redação. Tudo bem, Teixeira? Muito bom dia. Noite animada ontem. Muito bom dia. Olha, eu fiquei vendo esse jogo de ontem. Ele nada fica a dever aos grandes jogos que nos acostumamos a ver pela televisão. Os jogos da Europa. Essa partida foi excepcional, realmente. Só uma coisinha que eu acho importante a gente ressaltar é o seguinte, fala-se tanto que jogo decisivo é um jogo que é amarrado, que é um jogo que todo mundo joga tentando só se defender. O Inter e o Corinthians ontem foram para o ataque o tempo todo. Foi um espetáculo de futebol. Olha, sinceramente, há muito tempo que eu não vejo um jogo tecnicamente tão bom. E mesmo com os desfalques, né? Exatamente, Marluz. Isso que foi um bacana, o Inter com mais desfalques do que o... Quatro desfalques. Com quatro desfalques. Três grandes jogadores, né? Mesmo assim, não se segurou não. E acho até que esses desfalques não fizeram tanta falta pelo que eu vi o Inter jogar. Eu acho que não foi... Ah, fizeram. O Nilmar, eu acho até que sim. Acho que o Nilmar não perdi aquele gol que o Tyson perdeu no final. Acho que o Nilmar é muito decisivo, né? Mas assim, o Tyson jogou bem também. Também jogou bem. Mas o Andrézinho no meio também jogou bem. Jogou muito bem. Deu uns dois passos muito bons. O D'Alessandro talvez não tenha feito tanta falta. O Nilmar sim pelo poder de decisão. A tentação falar desse jogo, mas vamos... Não, só uma coisa. É porque todo mundo diz que está praticamente decidido, que é uma grande vantagem. Concordo que é uma boa vantagem. Mas eu não acho impossível o Inter virar no Vera Rio, não. Completo, com os quatro de volta, não acho impossível o Inter virar. Claro que o Corinthians tem uma boa vantagem. Até porque se ele fizer um gol, ele obriga o Inter a fazer quatro. Mas um 2x0 não é impossível no Vera Rio, não. Eu acho o time do Corinthians muito equilibrado, sabe? É verdade. E o Mano achou substituto por André, né? O Mano nunca aconteceu de perder por três gols de diferença, desde que o Mano está no comando do time em 98. Mas perdeu por esporte, 2x0 também. Pode perder por dois. E essa decisão ir para os pênaltis, né? Claro que tudo é possível. Agora eu confio na defesa do Corinthians. E Ronaldo fez a diferença. Em mais uma decisão na carreira, ele marcou um gol bem ao seu estilo. Arrancada, corte seco no zagueiro e finalização precisa. Melhor para a torcida corintiana. Vamos ao nosso Redação AM, hoje na voz de Marcelo Gomes, da Rádio CBN São Paulo. Lançamento é bom para Ronaldo, tá soltando na igreja, ela fez a finta, puxou para o Pecaiú, tá para fazer! E aí É dele, é do, origem Zé de Ronaldo! Um corte seco no índio, ele puxou da direita, Pacaibu, capate seco por baixo de Lauro, segundo gol do timão, Ronaldo Fenômeno! Deixa o dele na decisão, Corinthians faz o segundo gol, Ronaldo, Ronaldo! Deixa o Pacaibu em estado de graça, o corintiano pula, faz a festa aqui nas arquibancas do Pacaibu! Vamos falar desse jogo daqui a pouquinho no Redação. Agora a gente fala de Libertadores da Copa do Brasil, como é que está sendo abordado? Repercute de forma muito forte também aqui em Porto Alegre essa primeira partida do Internacional contra o Corinthians. Muitos torcedores seguindo o coro da manifestação do técnico Tite, que reclamou demais da arbitragem do Heber Roberto Lopes, principalmente na questão do segundo gol, no gol marcado pelo Ronaldo. Muita gente entendendo que houve a falta, o próprio Elias chegou a justificar de que reclamaria se fosse jogador do Inter também. O Tite fez essa reclamação pública na sua entrevista coletiva, e os torcedores colorados indignados também com a questão da arbitragem do Heber. É, afinal, a falta aconteceu ou não aconteceu? Ele apitou ou não apitou? Porque alguns dizem que ele apitou, mas depois a bola estava rolando, e outros dizem que ele fez que a jogada prosseguisse. Se ele apitou a falta, realmente, a bola estava rolando. Não podia ter prosseguido a jogada, mas alguns dizem que ele não chegou a apitar a falta. Ao meu entender, pelo que eu pude observar na transmissão ontem, não aconteceu. Não aconteceu a falta e nem a sinalização. Ah, e nem a sinalização. Por isso que eu estou dizendo. Alguns dizem que ele não sinalizou, que ele mandou prosseguir a jogada. Então, temos que ver realmente o que houve. Se ele apitou, a bola tinha que estar parada. Aí ele errou, exatamente. Porque a bola vinha rolando e o jogador bateu com ela rolando. Agora, vamos ver qual a versão certa, a versão exata.